Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um gameplay aqui de Car Mechanic Simulator Onde estamos fazendo o Evo, o falecido Evo, né? Que poxa, sofreu um acidente e nunca mais voltou Estamos fazendo, revivendo esse carro aqui no Car Mechanic Simulator 2021 E se você não quer perder essa saga aqui É uma zoeirinha, uma brincadeira saudável entre amigos aqui Se você não quer perder, se inscreve aqui agora no canal Já dá o like pra fortalecer o seu like, é muito importante Porque agora, o que a gente vai fazer? Vamos lembrar aqui em qual parte nós paramos aqui, eu não lembro A gente fez toda a parte mecânica do carro, certo? Fez toda a parte mecânica do carro, agora a gente tem que começar aí Agora é a treta, a mecânica ficou zero, hein malandro? A mecânica ficou zero, 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 zero O que a gente vai ter que fazer agora? Parte de suspensão, então vamos começar aqui pela dianteira Vamos arrancar toda a suspensão dianteira aqui E já resolver este BO aqui Então vamos lá, bora galera que não quer perder essa saga aqui Lembrando ó galera, temos aqui As 10 da manhã, a gente tem o gameplay É o horário que sai Depois a gente tem as 3 horas da tarde 3 horas da tarde, lista 10 motos E depois as 9 horas da noite, vlog, beleza? Bora, vamos nessa Na câmera Tentar tirar o máximo de peças possíveis aqui Montar toda a suspensão dianteira Tirar tudo aqui Bora Tudo ruim, né? Este carro aqui não tem nada bom, mano A gente já sabe disso É a parte triste É o calcanhar que lisa este carro Que não tem nada bom Mas aqui é bom que na parte da suspensão Vai ter muita coisa que eu acho que a gente consegue recuperar Vai ter bastante coisa que dá pra gente recuperar A suspensão dianteira Tem que ir lá desmontar Não posso esquecer que a outra vez eu esqueci Ah, braço axial Tem que tirar aqui o terminal de direção Vamos aproveitar que a gente está na cara do globo aqui Tira o braço axial Mando de eixo Barra instabilizadora não dá pra tirar Temos que tirar as buchas de borracha Porque senão não sai o quadro Tem que tirar de ambos os lados E já vamos lá pro outro lado Então vamos falar Pra desmontar é super rápido O duro é montar as coisas aqui Vamos colocar um freio de carbono também no carro Carro chique, né? É só tudo um lixo Tudo porcaria Mano, é um carro assim Na verdade Não vale o que eu paguei nesse carro aqui no leilão Eu fui roubado, mano Então eu só cumpri aquilo Porque eu realmente queria esse carro Eu queria muito fazer um projeto no Evo Já que a gente fez na Passat Nada mais justo do que a gente fazer no Evo E quem não quiser perder esse projeto que a gente fez na Passat Clica aqui em cima, beleza? Final de direção Aí vai sair braço axial Aí vai sair a caixa de direção Aí a gente vai trocar a bilheta da barra estabilizadora Aí vão tirar Aí já sai também a barra estabilizadora dianteira Suspensão dianteira Já era Resolvido Ah, tá Tem as buchas de borracha aqui E o quadro Já era Sai o quadro Frame inferior Bom, vamos lá Recuperar o que dá Para recuperar de peça Ó, mais 10 pontos aqui Eu subo de level, hein? 10 pontinhos aqui A gente sobe de level Tá chegando a hora De subir de level Bora Aproveitar aqui Consertar o máximo possível De peças Tem peças aqui Que não tão tão ruins Outras tão bem ruins Tem jeito Esse carro aqui Ele Realmente não foi uma boa compra Acabei gastando dinheiro pra caramba Só fiz Pela zoeira, né? Aqui O que a gente tá fazendo, galera? Aqui A gente conserta algumas peças, né? Restaura elas aqui Na própria Quase que eu perdi uma peça De lá Acho que não ficou boa Acabei clicando no vermelho Aqui Você vai com a barra de espaço Você para Tem que parar no verdinho Se você parar no cinza Não acontece nada Mas no verdinho No vermelho dá ruim Às vezes ele não recupera A peça toda, sabe? Essa é a parte ruim Pode acontecer Bom, beleza Recuperamos o que dava aqui Os discos de freio Eu nem vou tentar recuperar, né? Não faz sentido Vamos ver aqui, ó Então A gente começou a desmontagem aqui, ó Pistão flutuante Píncia de freio Tem que comprar pastilha Disco de freio ventilado Vai ter que comprar É lá no outro Então Bocha de borracha Tem que comprar Bocha de borracha Bieleta Puta lá O que eu falei da suspensão Toda vez eu saio dali Eu falo do bagulho da suspensão E saio sem desmontar Tudo bem Já resolve isso aqui agora Pra não ter que Comprar tudo depois, ó Eu já vi o que dá pra recuperar E o que não dá também Tem coisa que dá pra recuperar Hum, aqui não tem nada Que dá pra recuperar Vamos lá Bucha de borracha Bieleta Já coloquei Aí vem Tudo isso aqui de suspensão Terminal de direção Braço axial Bucha de borracha Bucha de borracha Pastilha Disco Eu nem vou colocar na lista aqui Bucha de borracha Bucha Terminal de direção Braço axial Bieleta Bala Estabilizadora Muita suspensão Coxinho Mais bucha de borracha Então aqui tá bala Então vamos aqui Um tablet E vamos lá comprar Pastilha de freio São duas Arrulamento de roda São dois Isso é coisa que não dá pra recuperar Bucha de borracha São oito Bieleta da barra estabilizadora São as duas Suspensão dianteira São os amortecedores Dois Mola dianteira Os dois Coxinho amortecedor Os dois Terminal de direção Os dois Braço axial Dois também E barra estabilizadora Dianteira Obviamente é uma só Ah, tem que comprar Aqui no tablet Também Vamos comprar os freios Big brakes Doniante Freios Disco de freio De carbono Uau Dois aqui Comprar só dois E depois eu compro os outros Hoje eu compro os quatro Vamos comprar os quatro aqui Na traseira Pra trocar Então Isso aqui é um upgrade Que dá pra fazer no carro Vamos pro modo de montar peça Começar lá do meio Caixa de direção Frame da suspensão Inferior A gente já põe as buchas De borracha Desse lado Com as duas buchas Aqui Peraí Tem que montar Mola e amortecedor Aqui Já esqueci Já vamos fazer isso Agora Montar peças Tudo 100% Bonitinho Tem que ficar de olho Pra não montar Às vezes você compra Peça nova Você dá um vacilo Clica aqui embaixo Coloca uma peça velha E já era Aí sabe o que acontece Você vai lá Dá um rolê E bate o carro A piada foi boa Vai Não foi ruim Tá aqui Tudo certinho Bonitinho Certificado Tá colocando todas as peças Novas Bala Manda de eixo Suspensão dianteira 100% A suspensão Da frente desse carro Até que é tranquila Acho que não vou levar Muito tempo Pra montar Vai ser jogo rápido Volta a bieleta Eu sempre esqueço Da bieleta Toda vez Eu vou andar no carro Caso tá sem a bieleta Passei de level Passei de level A gente já vai lá Fazer um upgrade Já já Vou terminar de montar Aqui Cubo de roda Três parafusinhos Isso é padrão No jogo Tá ligado Essa é a parte Que deixa triste Do jogo Porque ele não segue Um Um negócio diferente Os discos de carbono Pastilha de freio Não tem de performance Vai essa mesmo Pinsa também É original Agora aqui Teria o que? Tá faltando Aqui tá bom Tá faltando Que nem não deixando Ah aqui Eu já vendi as rodas Será que é isso? As rodas estão desmontadas Não lembro Uma coisa faltando Aqui Que não aparece Pra montar a roda Ah Eu já vendi As rodas desse carro Será que é isso? Não Tudo Com as rodas dianteiras Normalmente A gente roda Cubo do rolamento Então O que eu tô esquecendo aqui? Qual o brilho É a minha Caixa de câmbio Já Pra montar a caixa de câmbio Já Vamos dar a caixa de câmbio De performance Sem ver Eu sem colocar Motor de arranque Tá esquecendo o motor de arranque Pressão do escape dianteiro Já tem essa aqui também Ah aqui Vai ser nas outras peças Pra colocar Aí vamos colocar Braço suspensão inferior Isso é bandeja Braço suspensão inferior É a bandeja A famosa bandeja aqui no Brasil Já tá no lugar Colocar a torre da suspensão aqui Vamos ver aqui Toda a suspensão tá aqui no lugar Faca de cobertura Cubo de roda Tem os parafusinhos Aí vem o rolamento E já dá pra colocar Manga de eixo aqui Apareceu aqui Pronto A gente não Fica mais preocupado Feio de carbono Feio de carbono A galera tava falando Mano Que disco de feio de carbono Os caras tão pagando Tipo 110 mil Ou mais no par Zoeira Isso não pode ser Aqui eu já sei o que falta Bieleta Que sempre falta Que eu esqueço E pronto Já apareceu pra colocar a roda A gente vai pra suspensão Traseira agora Vamos arrancar a roda aqui A gente vai arrancar a roda Ah tem a Passa de level Caramba Deixa eu ir lá Pra colocar o negócio Pra disparar pros outros Negócios mais rápido Caixa de ferramentas Aqui ó Eu tenho Ponto de habilidade Disponível Esse 4 Custo 5 Mãos rápidas Velocidade de aparafusamento Aumentada Montagem e desmontagem Velocidade de aparafusamento Mãos rápidas Mãos rápidas Montagem e desmontagem Vamos na montagem e desmontagem Aqui Um pouco mais rápido 5 Tenho 0 pontos disponíveis Aqui Paciência Suspensão traseira Escaletração nas 4 Então Vai ter o Semi-eixo aqui Também Tá mais rápido Já ficou mais rápido Porque isso é imprescindível Agilizar no jogo Tem que ser essa parada Aqui Ah tá Tem que tirar o 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 jogo ainda deixa você ver As coisas que você tem que montar Se tivesse que selecionar a peça Fazer um barulho do zero Ele ia fazer cada cagada aqui Vai ser o Lucas mexendo no carro Olha quanta bieletinha traseira aqui Eu vou arrancar até o tanque fora A traseira aqui vai ser o demorado No jogo Essa vai ser a parte demorada Pra trás Tudo já era Braço de suspensão Aqui a traseira tem coisa Tem um tempo aqui já desmontando coisa Não para Fora que ainda tem essas coisas aqui Que parece que foram no fundo do mar Galera, quanto vocês acham que vai vir de potência nesse carro? Fala real aí pra nós O que vocês estão achando que vem? Vou tirar essa daqui desse lado E daí a gente vai lá pro outro lado Já dá pra arrancar tanque bomba Então eu já vou fazer isso Vamos ver que o mochil já era Tanque já era Embafador traseiro já era E tudo eu vou ter que comprar de performance Já vou arrancar tudo fora aqui Pra ficar mais fácil Olha quantos catalisadores Quanto bagulho tem Tem mais alguma peça aqui que vai não Só roda agora A parte traseira é chatinha Vou colocar uma solda legal nesse evo aqui Uma solda de Mano, vou meter umas 19 aqui Sem dó Azar Não vou de 18 não Metei 19 Pneuzinho marromenos Também não vai poder ser perfil muito alto Eu não sei como que o jogo é fiel a essa parte Uma coisa que eu explorei muito pouco Até no jogo agora Até agora, né E roda traseira são 4 parafus Nossa, vai ter bucha de borracha pra montar, hein O chato é isso Tem coisa pra caceta aqui pra desmontar Paracinho chato do caceta Se não me engano tem um Bieleta da barra estabilizadora Peção traseira, braço Mano, tem... Espero que essas peças aqui dêem pra consertar boa parte das coisas, viu Porque senão eu vou gastar um dinheiro Prepara Ainda a maioria das coisas aqui é até que fácil Mas até isso Essa parte é demorada do jogo mesmo Nossa, se eu tô errando na hora de desmontar Imagina na hora de montar, mano Ainda tô até com medo Descargada que eu vou fazendo Pronto Montar a traseira toda Vamos lá pro Conserto de peça Quatro páginas de conserto de peça Caceta Quatro páginas cheias, hein Eu não me dou pra terceira Vou pra terceira Tem que peça pra caramba aqui pra consertar Mas o bom é que eu vou conseguir Parece que nessa parte aqui eu vou recuperar algumas coisas Que são importantes Essa bilhetinha tá arrombou Bastante coisa aqui que dá pra recuperar Bora Vamos lá Bomba de combustível Bora, 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 bora Essa aqui eu fico até em silêncio Porque tem que concentrar, galera Preciso dar aquela concentrada pra não errar Não perde dinheiro Eu não gosto de errar aqui no jogo Tudo bem que eu tenho dinheiro sobrando aqui no jogo A verdade é essa, né Mas Já começo a falar Sai um pouco da concentração Já Já dou uns vacilos aqui, ó Então Aí agora a gente vai colocar tudo que a gente tem que comprar aqui Vamos ver onde vai tá a roda traseira Vai ser dali pra frente Ó Um O jogo tá aqui O outro jogo tá aqui Então semieixo traseiro Aí pastilha de freio Diz que eu já comprei Rolamento Bruxa de borracha Bruxa pequena Partilha de suspensão Não dá pra recuperar muita coisa Abra de combustível E tanque Eu vou colocar a bomba Vocês me lembrem que eu não preciso comprar bomba Por favor Quer dizer Vocês não vão conseguir me lembrar Porque vocês estão vendo o jogo gravado Que burro Esqueça que eu não tô lá em live Vamos ver aqui Ah não tem peça pra caceta Não tem muita peça que é repetida Hummm Hummm Barra estabilizadora dianteira Bruxa de borracha pequena A partir daqui Que tem que comprar Eu não apaguei a lista antiga Tá vendo uma cagadinha que a gente faz Mas muda tudo Bruxa de borracha pequena São oito Barra estabilizadora Essa era a dianteira Via eletro da barra estabilizadora São traseiras Duas Coxinha do amortecedor Traseira São dois Mola traseira São duas Suspensão traseira Ah São os amortecedores São dois É Bomba de combustível Vamos ver se tem de performance Parte de performance Tab Bomba de combustível Tem de performance Vou comprar aqui Já Dentro de combustível Precisa comprar um novo Fique lá Não deu Opa Abafador traseiro Isso aqui tem na parte de performance Abafador traseiro Aqui Tubo de escape Tem aqui Abafador intermediário Tem aqui Catalizador Tem aqui Fisco de feio Já tem E barra estabilizadora Traseira Já dá pra gente ir lá montar Tudo no seu devido lugar Daí a gente já escolhe as rodas E encerra esse episódio Beleza? Tank de combustível Eu vou pôr no lugar Já vou pôr a bomba aqui Pronto Já tá resolvido Vou colocar aqui a parte da suspensão traseira Colocar um tubo de escape Ele sem querer Agora eu vou montar Meio no toque de caixa Expensão parafusar Tem que colocar a bucha nova Eletinha que eu sempre esqueço Estou até acostumado Tá ligado? Às vezes eu até sei O carro não ligou Já sei Bieleta Que eu não vi Essa suspensão aqui Ela é complexa Cheia de bracinho Um baita carro A gente pode falar o que quiser Mas meu Era um baita De um carro legal Puxa a borracha Caramba O que mais que tem aqui Vamos montar Esse bagulho do escape aqui Que tá me irritando Pronto Vamos ver do outro lado Aqui tem mais alguma coisa Tem Puxa de borracha Pequena Daí vem esse braço aqui Vou montar tudo Que tem aqui Do lado de dentro Porque você começa A colocar já As coisas que tá te permitindo Lá do lado de fora Depois é ruim pra enxergar Entendeu? Já era Já era Cubo de roda Cubo de roda Tá vendo? Aquilo é uma capa, né? Ele fala Cubo de roda Tá errado aqui A tradução tá errada Rolamento de roda Esse eu não comprei Rolamento de roda C2 também Vou comprar Pacientes Rolamento de roda Já comprei Semi-eixo Tá consertado Fisco de freio de carbono A pastilha erixo Original Opa, não comprei A pastilha de freio Eu vou tirar aqui Vou para o tab Tablet Tab Pastilha Eu não tenho de um lado Eu não vou ter do outro Certo? Mono de montagem Já apareceu a peça nova aqui Já montei Pinsilha de freio 100% Aí é Roda Quero montar agora Roda Traseira Muito louco Desses caras Que eu montei Começa Suporte de couro Buxa de borracha Suspensão Lá Estamos terminando aqui já A parte traseira Aí já vai dar para a gente Escolher as rodas E aí? Roda 19 mesmo? O que vocês acham? Eu vou meter 19 aqui Para nem saber De 19 é nóis O Evo andava bem De 18, né? Aqui já como o projeto é nosso A gente pode fazer o que a gente quiser Opa, buxa de borracha Tem que comprar Buxa 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 Falando umas 8 Dessa aqui Para deixar De estoque Eu não vou usar de 8 agora Mas É melhor já deixar no esquema Sobrando do que faltando Sair do esquema Da vibe que você está Que você já está montando Todos os negócios Está na maior correria Ah não Tem uma barra Em baixo Caramba Os bagulhos que eu não vi No outro lá Certeza que eu não montei Isso aqui no outro lado Não tem, cara Não acredito Não tem Tenho certeza que eu não tinha Montar Montar De certinho Lamentinho Roda bom Colocar o disco Disco de carbono Quero ver o Lucas Bater esse aqui Só que me freou Acabou o freio Igual o Paulinho louco fala Acabou o freio Acabou o freio Beleza Ah tá Achei um barulho Que eu não fiz Só estava esquecendo Disso aqui Já posso pôr o cardan Também Aproveitar ali Para pôr o cardan Já 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 vou montar Essa parte Aqui Essas coisas aqui Vou cargar aqui Porque daí o carro funciona Dá para colocar as rodas E já pôr o carro no chão Aí vai ser parte estética A parte estética Aí vai ser outro episódio Depois A gente vai lá medir potência Dar rolê com o carro Fazer todas as merdas Com paciência Aqui está tudo montado Agora vamos aqui Tablet Loja De Pneus Roins Aqui ó Vamos achar uma roda Que parecia a roda do Evo Essa aqui fica legal No Evo Acho que não vai ficar Ruim não Vamos ver O que mais Que tem de opção Essa aqui Ela é preta Essa não Aqui olhando Não Essas O tipo T37 Não ficariam ruins Roda do tipo Da S3 Umas rodas Mais palitadas Aqui Marromenos Aqui Que mais Paraboy Eu acho Que vai ser Aquela roda Só que Se você roda Preta Prata Então a gente vai Comprar 4 4 rodas Aro 19 Nossa Vou gastar Um dinheiro De roda Olha isso PT A 10 A 10 Pra só Vai ficar Mata fora Sei lá Comprei Nem sei 19 Comprei Ah tá Agora a gente tem que Aqui Comprar pneu Pneu Tires Pneu de competição Vamos colocar uns pneuzão Louco aqui Os melhores Que tem Para grudar Aro 19 Aí tem que ser Não 25 Não 35 2 4 5 35 2 5 5 35 19 É isso Que eu vou Por Eu quero 4 Nossa Gastei dinheiro De roda Pneu Nossa Que problema Beleza Vamos montar Balancear E ver como É que fica E aí Vocês gostaram Da roda Que eu escolhi O que vocês acham Vai ficar Legal ou não Acho que vai Ficar legal Eu acho Que vai ficar Da hora A hora Que tiver Montado A gente vai Começar A já Ter uma Idéia Daria Para pintar Tá ligado Não Vou pintar Ela falou Que dá Para pintar Vários Bagulhos Aqui Eu não Me ligo Muito Nisso Vamos ver Vou subir Aqui Já As rodas Fica Legal Tem Tem que Balancear Também Isso é um Saco É só Colocar na Máquina de Balanceamento Ele faz Balanceamento Não aperta Nada E é Nós Acertar Tá Chatinho Isso é uma coisa Chata Do jogo Vamos lá Vamos lá Isso aqui Mais aqui Já era E para a última Pronto Já era Vamos montar as rodas Aqui Montar Estão Montar Uma Aqui Cinco Parafusos Bora Este lado Já foi Vamos ver o outro Aqui Acho que vai ficar bonito Essas rodas Aqui vão dar Um bom gosto Para o carro Não sei Acho que eu acertei Nessas rodas Aqui Não sei se tinha outras rodas Que eu ia gostar Tanto Aqui É esse projeto Especificamente A roda clássica Dele Original É feio Demais Muito feio Montar Já dá Para pôr o carro No chão Esse carro No chão 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 Sentadinho Aqui Legal Vamos falar que ficou espetacular Assim Porque o jogo Não ajuda A cor deste carro Também não ajuda A gente vai fazer Igual O nosso Evo Vamos meter um cinzão Lá Ficaram para dentro Ficar Podia ter colocado Um perfil Um pouco mais baixo Mas no jogo Não dá para rebaixar Essa é a parte ruim Bom galera Se vocês quiserem Aproveitar aqui Para ver Um Supra Também que eu já fiz Aqui no Gameplay Clica aqui Ou bolinha para se inscrever Tamo junto